Ai, ai! Ai, 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 comadie, desculpa! Ai, comadie, nós tamo viva, comadie, nós tamo viva, ai, graças a Deus. Eu tô viva, eu tô viva, né, você está vivíssima, meu pai. Tô viva, comadie, tô viva! Tô viva. Tô viva. Tamo viva, comadie. Comadie? Comadie, que lugar é esse?! Comadie, a gente não vê a Paz Arábia morar no castelo do Bobo e da sua filha?! daquela pincha e mau caráter. Chama minha filha de pincha e mau caráter. Entende? O que importa é que a gente foi capturada. Comade, quem será que catupurou a gente? Que capturou a gente? Não importa, comade. Não vamos falar de comida agora, não, comade. Que o meu estômago tá roncando. Eu tô ouvindo um ronco, não é do teu estômago, não. Olha esse ronco. Olha de onde que tá vindo isso. Eu não sei, comade, mas eu tô com medo. Eu também. Eu também vou passar, 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 passar. Põe, pô, 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 pô! Não, 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 não... Não, 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 não! FBI, polícia, mãe! Cara, o que é isso? Calma minha filha. Calma, comade, eu sei o que é. É a infecção que tira o arco da gente e pôr bota na banheira com gelo e eu vi na internet. Deixa que eu falo com ele, olha só. Moço, não tira o meu zorgo, não, que já tá curtido. Meu zorgo tá com cachaça. Rego dela, que é novinha e tá fresquinho. Olha lá, olha lá, carizinha. Olha lá, que isso, meninas. Eu sou uma pessoa boazinha, eu já tava querendo acordar ela. Tá falando oi. Sejam bem-vindas. Eu tô achando o senhor, assim, um árabe muito brasileiro, né? Porque falo português muito bem. Eu sou apaixonada pelo Brasil, conheço muito bem, família gosta de Brasil, carnaval de Brasil. Já fui pra carnaval em bambu roxo, carnaval em bambu, cabo frio. Sem fazer aquele negócio que a pessoa fala, como é essa? Sarrada, é sarrada. Sarrada no ar. O Madi, o farmer chame tá parecendo doido. Doido. É doido. Ele parece aquele ator que faz backcola, que tem vários personagens, não tem um fixo. É bonito ele. Tá, tá, mas aqui, senhor, na verdade, não sabemos quem é você. Muito menos onde estamos. Ô, Rabide, perdoa, eu esqueci. Eu sou o Sheik que trouxe vocês do Brasil pra cá, por deserto. Ah, a Jessica virou no príncipe e acertou no burro falante. Não, não é possível. Porque eu fiz a chamada de vídeo com o gatinho. Não existe filtro no mundo que consiga fazer esse milagre. Aquele cara gato virou isso aqui, não existe. Peraí, você tá falando de Omar? Sim. Omar é minha filha. Eu sou pai de Omar. Eu sou o Sheik Abuselho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você é o Sheik? Sim, Sheik. Ai, meu Deus, por um minuto, eu achei que você poderia ser o Omar. Meu Deus do céu. Ai, só alguém, só alguém, só alguém. Cadê o palácio? O palácio tá confirmado. 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 Confirmado, isso é isso. Confirmado. Vocês vão conhecer o palácio. O palácio é muito bonito, mas o importante é que eu tirei vocês daquele enorme deserto. Nós somos pessoas muito legais. Peraí, mas cadê o resto do pessoal? E Ferdinando, sobreviveu ou não? O Ferdinando deve estar dando pinta.